Eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra e meia Muitas filhas pensem desistir, tem custas pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas fotos fechou na minha cara, mas não parei no meio do mundo Se eu tivesse parado, eu gostava do que eu seria só tempo perdido E que letra por letra escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometo pra senhora Um gano e um gano